Devia eu mesmo ter perseguido e capturado aquela jornalistazinha e os seus amigos fanáticos. Com aqueles meteoros caindo na sua cabeça. Não, você fez bem. Teve a atitude mais acertada. É, perdão, Ricardo, mas você tem certeza que vale a pena gastar tempo e recursos pra capturar uma moça, o seu filho e um bando desfomeado sem eira nem beira? Zoe não é uma mulher qualquer, babo. Mandou. Mandei derrubar o avião e nem assim a desgraçada morre. Eles estavam certos. A criança é a isca perfeita pra capturar Benjamin. Que apesar de meu cunhado, eu ainda não perdoei por ter destruído meu exército de máquinas. Você adorava aqueles robôs, não é, meu filho? Deborah, não seja tola. Você fala isso como se fossem brinquedinhos de Ricardo. E no meio dos que você chama de esfomeados, babo. Há dois selados. Desculpe, mas eu não entendi. Selados, o que é isso? Pessoas das mais desagradáveis. Você, por acaso, está se referindo àqueles dois que mesmo depois de metralhados não morreram? Afinal de contas, como isso é possível, filho? Não perca tempo exigindo demais desse seu cérebro prejudicado por anos de álcool e farras. Desculpe, mas... Eu sinto uma saudade daqueles tempos. Chega, Adriano, chega. De perguntas inoportunas pro meu filho. Desculpe. Eu e minha boca grande. Ricardo, você acha que dessa vez encontram a Zoe?